Aí galera, aí o pessoal pergunta, mas por que o banho? Por que você deu banho no cavalo? Beleza! Galera, eu dei um banho no cavalo porque o cavalo, essa semana o sol deu uma firmada Os animais estão ficando soltos o dia todo, beleza galera? Aí o que a gente faz? Devido ao excesso de sol, sol muito quente O pelo do animal sofre bastante E fica aquele sal, né? Fica aquele sal aqui no lombo do animal Aí a gente dá um banho para poder desestressar o animal, né? Para ele dar uma relaxada E tirar esse sal, fica acumulado no lombo do cavalo Beleza galera? Fica aí mais uma dica para vocês, né? Eu tenho certeza que vários seguidores nossos aí sabem disso Mas tem outras pessoas que não sabem Beleza galera? Não custa nada mostrar para vocês aí Sempre que o animal estiver muito suado Ficou no piquete o dia todo Deu aquela camada de sal no lombo do animal O animal está muito sujo É bom dar um banho só para o animal relaxar Beleza? Estamos juntos aí galera E aí galera O cavalo está bonito ou não está? Aqui é só a frente do cavalo Né? Aí ó Vamos para o lombo, garupa Aí que luxo Vamos pegar ele todo agora Garoto, 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 garoto Aí como está gordo Arrancha MP não brinca não moçada Aqui a gente trabalha a sério Nosso trabalho aqui leva a sério, beleza? Aí ó Não, não tem nem 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 nem